Um pai vai ter sim um dia pra lá de especial neste domingo. Depois de 11 anos sem ver o filho, que foi levado para os Estados Unidos com a mãe, agora sim os dois terão um motivo especial para comemorar a data. Essa incrível história foi desvendada por nossa equipe de Macaé e que terminou com o último capítulo de uma novela com o final feliz. O começo dessa história foi um contato entre seu Hélio e os profissionais da TV Record Macaé. A partir daí, nossa produção conseguiu localizar o filho dele, Juan, por meio de um site de relacionamento. Em Newark, nos Estados Unidos, a repórter Luciana Liviero conseguiu encontrar o menino que morava nessa casa com a prima e outros dois brasileiros. Foram 11 anos de separação entre pai e filho e aconteceu quando o menino ainda tinha 6 anos de idade. Juan nasceu com um problema auditivo. A justificativa da mãe era levar a criança para os Estados Unidos em busca de tratamento, mas ela foi e nunca mais voltou. Fui tentar botar um chip no ouvido para escutar melhor, né, porque a audição dele era muito pouca e foi e nunca mais tive notícias, mudaram o endereço, telefone e eu pensei que estivesse melhor com a mãe. O que restou para Hélio foram as lembranças do menino. Em uma das fotos, aparece nos braços do avô. Com o passar dos anos, a saudade só aumentou. 11 anos que eu choro, né, no escuro, no trabalho. Antes de reencontrar o pai, Juan passou por maus momentos nos Estados Unidos. Segundo Hélio, a mãe se tornou garota de programa e usuária de drogas. No ano passado, ela foi encontrada morta por overdose de cocaína dentro do apartamento em que vivia com o menino. Mas a história de Juan já estava perto de um final feliz. Muita coisa a mãe dele deixava de fazer, nunca me ajudou com nada. Ela queria dinheiro para comprar droga e não queria saber. A morte da brasileira foi notícia em vários sites e jornais. Os últimos minutos para rever Juan foram de expectativa. O reencontro de pai e filho foi exibido com exclusividade pela TV Record. O que não faltou foi emoção. Juan não fala português, mas mesmo com a deficiência auditiva, os dois conseguiram se entender. E agora vivem em Rio das Ostras. O primeiro café da manhã foi para lá de especial. A história de Hélio é uma lição de esperança. Neste dia dos pais, o coração desse papai vai estar feliz, completo outra vez. Agora eu estou forte de novo. Eu estou família de novo. Eu estava muito isolado. Mas agora estou junto. Uma nova vida. Uma nova vida. Legal. Boa sorte para vocês dois.